Fala galera do Narguile Club, estamos aqui em Ilha do Mel e eu estou cavando para mostrar para vocês como fumar narguile na praia. Eu sou o Mel Cirola e eu mais uma review minha. Galera, como vocês estão vendo, eu estou fazendo um belo buraco aqui, não está muito sol, porque nós já estamos aqui no Porto do Sol e Ilha do Mel, porém fez muito sol e eu precisava mostrar para vocês como manter a temperatura da sua água. Então eu cavei primeiramente um buraco, agora eu vou colocar uma narguilha aqui dentro e vou fechar o buraco. Você fazendo isso, você vai manter a temperatura da sua água. Quando está muito sol, o sol está muito forte, a água começa a puxar, começa a ficar aquele gosto de queimado, aquela água quente. Então você pode fazer isso, se você tiver um vaso como uma boêmia com os detalhes em ouro, com os detalhes em ouro. Você pode colocar um saco plástico em volta, amarrar e colocar dentro do saco plástico caso você tenha medo de estragar a sua base. Então a primeira dica para fumar na praia é essa, você colocar o seu vaso dentro da areia. A segunda dica é como acender. Existem várias maneiras. Uma maneira mais prática é você ter um fogareiro portátil como eu tenho, e vou mostrar para vocês na segunda parte da review. Mas você pode acender com maçarico, você pode acender em um quiosque próximo a você, dentro da praia, que tenha a voltagem do seu fogareiro. Existem várias maneiras. Como a gente está aqui em Ilha do Mel, então não tem nenhuma tomada próxima, a solução que a gente conseguiu foi essa. Vocês vão ver agora. Fala galera, aqui está o fogareiro que eu falei para vocês. Você encontra bem no tio Bob, então funciona assim, você tem um fluido, você compra separado, encaixa aqui ó, mostra aqui de pertinho. Encaixa aqui ó, ele fica certinho. um buraquinho aqui, trava aqui ó, trava o gás aqui nessa válvula da frente, da frente, tá travado, é só vir aqui ó, e acender. Já está funcionando, só pôr os carbones em cima. Pronto, só deixar acender. Ele dura, ele dura mais ou menos, cara, é difícil falar com duro porque não conseguimos acabar nem com o primeiro frasco ainda. Mas acho que dá para durar aí um final de semana de boa, um frasco de gásinho, porque a gente acendeu já mais ou menos os 20, 25 carvões e até agora o fluido não chegou nem na metade, então deve durar muito, muito mesmo. Comprei até dois pra trazer aqui pra praia, mas nem precisou. Então você pode deixar ele em qualquer cantinho da praia, acendendo aí. Beleza? Então eu vou voltar aí com a parte fumando, mais algumas dicas de como fumar na praia. Já voltamos. Fala galera, voltamos aí depois de o carvão estar aceso. Então existe três maneiras de você conseguir fumar sem perder o seu carvão muito rápido. Porque na praia todo mundo sabe venta, então você pode perder o seu carvão muito rápido por causa do vento. A primeira delas, a melhor na minha opinião e mais prática, o calout. O calout ele consegue concentrar o carvão dentro daqui da caixinha dele, então o vento bate e normalmente o carvão continua até melhor para ele porque ele mantém o carvão mais aceso. Perfeito. O calout pra mim é a melhor opção para quem vai fumar na praia. Você não tem um calout? Segunda opção, abafador. Normalmente, quase 100% do tempo com o abafador em cima, porque ele vai segurar o vento também e vai manter você fumando por mais tempo. Terceira opção para você que não tem nem calout, nem abafador, é fazer um cone de alumínio como este e colocar em volta do seu roche. Sem deixar cair o carvão igual eu fiz. E colocar assim. De qualquer jeito, só para segurar realmente, deixar entrar ar por cima para o carvão apagar, mas realmente para segurar o vento que vem das laterais. Vamos ver como é que está. Muito bom. Então, realmente manter o vaso dentro da areia, ele vai manter realmente a temperatura da água. Isso é muito importante porque meu levo está fazendo uns 40 graus aqui. Mesmo agora anoitecendo, deve estar fazendo quase 40 graus e a água fica quente muito rápido. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre como fumar na praia. Muito importante para todos. Levem seus lixinhos, não joguem nenhum tipo de dejeto de narguilha na praia. Nem carvão, nem fumo, nada, porque é completamente prejudicial. Então, levem seu lixinho, façam a higiene do narguilha dentro desse lixinho. Não deixem cair nada na areia. E vamos fumar nesse verão maravilhoso. Certo, galera? Se faltou alguma dica, por favor deixem aqui nos comentários. E se eu puder responder, vou fazer o possível. Um abraço. Tchau.